Olá galera, bem-vindos aí no canal galera, para quem não me conhece, eu sou o Cido Cabrobó, beleza? Sejam todos bem-vindos aí no canal galera, dá uma força aí para a gente aí, tá bom? Que Deus abençoe aí, o pessoal tá curtindo, visualizando também os vídeos aí, deixa comentário aí também galera, tá bom né? Vai fazer vídeo aí até o dia que eu estiver vivo, né? Até o dia que eu estiver vivo, vou colocar vídeo aí no canal, vocês vão passar um dia, dois dias aí, sem colocar vídeo, mas eu vou colocar vídeo no canal, enquanto eu estiver vivo, eu vou colocar vídeo nesse canal aí galera, que Deus abençoe, comenta aí galera, os vídeos aí tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá? E é mais um vídeo de hoje, né? Terça-feira, hoje, é... Sejam todos bem-vindos galera, mas pensa, essa aqui eu gosto de ouvir música dela também, tem essa, que tem aquela lá, essa aqui é a mãe dela, essa aqui é a mãe dessa, né? Que Deus abençoe, comenta, comenta e compartilha, valeu, mais um vídeo novo zerado, novo 000, top de linha, valeu, Cido Cabral Bro, um abraço, Deus abençoe, tamo junto galera, curte nós aí, valeu! Tchau, tchau, tchau!